Perdei mais tanto tempo Porque eu estava numa reunião antes É por isso que não deu para entrar agora Mas aí vamos lá Eu acho que o restante está entrando já O senhor recebeu meu jornal, não foi? Sim, sim, beleza É porque Olha meu livro aqui Olha meu livro Tá certo Eu estudei Eu tenho uma coleção Aí eu li por aqui, aí saí Querendo resumir, mas terminou Foi coisa Oxê Eu estou na tela Agora Está aparecendo? Está aparecendo, professor Fisioterapia esportiva no vôleibol, né? Exatamente Na última a gente falou sobre corrida Falando sobre crossfit E vamos entrar agora um pouquinho no vôleibol É outra modalidade aí Também tem uma demanda grande De times e tudo mais Aqui na região de Pernambuco Está um pouco menos assim Está mais amador, né? Tinha uma época que o vôlei Tinha mais campeonato Disputava campeonato nacional E tudo mais Agora está um pouquinho mais fraco isso aí Mas existe um campeonato nacional Chamado Superliga de vôlei Inclusive os melhores atletas de vôlei do Brasil Disputam e até vem atleta de fora Então tem uma importância no âmbito esportivo O vôleibol Oi, Lilian Boa noite, Lilian Boa noite, professor Em algum momento da vida E o Luci Leite também Em algum momento da vida Alguém já jogou talvez uma peladinha Uma partida de vôleibol Já brincou de vôlei Então é um esporte Também tradicional Assim como o futebol, por exemplo O futebol é o maior que tem Mas os outros esportes também Tem sua importância E o vôlei vai estar nesse contexto Então o vôlei Ele foi criado em 1895 Pelo americano William J. Morgan Que é o diretor da educação física Da Associação Cristã Maçons Então veio da questão cristã Em Massachusetts, Estados Unidos O vôleibol foi rapidamente ganhando Novos adeptos Crescendo vertiginosamente No cenário mundial Ao decorrer dos anos Atualmente estima-se que haja 200 mil praticantes em todo o mundo Geralmente mais ou menos O vôleibol é o segundo esporte Mais praticado no Brasil Só vai perder para o futebol Com certeza E as recentes conquistas Nas seleções brasileiras E a seleção brasileira Da gente de vôlei Tem uma tradição imensa Patrocínio De grandes empresas Fazem com que a popularidade cresça Existe um campeonato Altamente Um dos melhores do mundo Inclusive De vôleibol Que é a Superliga de vôlei do Brasil Sua prática ocorre Tanto na forma recreativa Quanto profissional E o aumento do número De praticantes Leva também a aumento Incidência de lesões no esporte E tem sim As lesões específicas do vôleibol E aí é importante Estar familiarizado Com as lesões específicas do esporte Tanto para prestar Um atimento individual Adequado Que é o ideal Quanto para pensar em prevenção Hoje em dia A gente sabe que na física esportiva Se fala muito de prevenção Existe a Federação Internacional Que é a FIVB FIVB Que é a Federação de vôleibol E tem a Federação Nacional A Confederação de Bôlei E também no Brasil Que desde 1946 Na Tcheco-Horlováquia Um grupo entusiasta Criou a Federação Internacional de Vôleibol Em 20 de abril de 1947 Ela é criada Na cidade de Paris E aí tem Brasil Como país fundador França, Itália Tcheco-Horlováquia Estados Unidos Bélgica, Turquia Ou seja, infinidade de países Que disputam os campeonatos A partir da Confederação Internacional Israel, Holanda Portugal Romínia Uruguai Polônia E diversos outros E aí Começa a ter as primeiras competições Ali em 1952 1949 É o primeiro campeonato do mundo feminino Com o Té Olímpico Nessa época Também entra com o desporto olímpico Então passa a ser Entra nos Jogos Olímpicos de Tóquio Em 1964 Ou seja, vai crescendo em termos de tradição E hoje é um esporte olímpico Que o Brasil geralmente espera medalha Num vôleibol Existe toda a questão do jogo As regras do jogo Pontuação E aí O jogo em si Tem uma pontuação em cada set Dos primeiros sets Do primeiro ao quarto De 25 pontos Que a equipe tem que fazer Para ganhar aqueles sets E geralmente são 5 sets Mas na verdade é melhor De 3 Quando o indivíduo faz Por exemplo, são 5 sets Se aquela equipe já fizer 3 sets Aí ele já No caso já Fecha a partida Mas podendo ir Ao quarto set Ou quinto Que é o tiebreak Que chama E que vale 15 pontos Quem é esse? Só um minutinho Que vai chegar um convidado aqui Deixa eu mostrar o convidado aqui Na aula Só um momento Eita Dá para vocês verem ele aí? Dá sim Dá Estou vendo um atleta Vai dar aula O atleta O atletinha mirim aqui O atletinha mirim, né? Certo Está saindo aqui a questão Então eu tenho Ao todo 5 sets Possibilidade de 5 sets E no último Se empatar Se por exemplo Cada equipe fizer 2 sets Você vai para o tiebreak E o último valendo 15 pontos E aqui tem uma ideia De possibilidade de resultados E aí eu tenho As dimensões De rede Rede Como é que é o formato A altura Que para o masculino e feminino Tem umas pequenas diferenças A rede feminina É menor Do que a rede masculina Geralmente Porque os homens Teoricamente Têm uma altura Uma estatura maior A bola também Segue Os formatos De uma Questão específica Em termos de circunferência Eu botei alguns dados Aqui da própria Federação 65 a 67 centímetros O peso Corporal 260 a 280 E etc Mas não vou ficar Me prendendo a isso Só dados para você E geralmente Você tem 12 jogadores De voleibol Na equipe Tem 6 atletas Na quadra E mais a equipe Num banco E aí geralmente Tem treinador Fisoterapeuta Médico Nutricionista Tem uma equipe Multidisciplinar E aí existe Os jogadores Que atacam E existe o líbero O líbero Geralmente é o que tem Uma coloração da camisa Diferente dos outros E é o cara Que não pode atacar Ele pode levantar E geralmente É o que defende Fica na parte de trás Nos três de trás Da quadra E ele recebe As pancadas todas Geralmente é o líbero Que recebe Certo? Tem aqui Uma foto Da comissão Da seleção brasileira Isso aqui é A seleção brasileira de vôlei Acho que é o adulto Agora não sei Se é o time juvenil Mas foi uma foto Que eu peguei Na internet Mostrando Então assim Tem uma crescente Muito grande no Brasil O vôleibol E tem toda uma questão Biomecânica De movimento Que é importante O fisioterapeuta entender Quanto ao gesto Da cortada Da batida na bola De quem vai ser Aqui o elemento Que vai recepcionar Essa bola Vai fazer o bloqueio Na rede Do levantador Veja que cada atleta Da foto Quem está esperando A bola Tem um posicionamento Biomecânico Diferente naquele momento Então o fisioterapeuta Que está inserido No vôlei Ele precisa entender Cada demanda dessa Como que acontece Esse movimento Da cortada Que musculatura Que participa Nesse movimento Da cortada Em relação a músculos Não só Do membro superior E articulações Mas também do tronco Da coluna Do membro inferior Do quadril E veja que não é um esporte De contato Então lesões de contato Não vão acontecer A não ser que esse atleta Quando aterrissar Caia do outro lado Mas existem tosses As lesões musculares As luxações E coisas mais comuns Do que uma lesão de contato Os principais movimentos Do vôlei Então o vôlei vai ter O saque Que é o movimento Do vôlei Na batida Aqui eu vou ter Alguns músculos Em algumas regiões Participando aí Desde flexão Extensão De ombro Cotovelo Punho Dedo Coluna Vou ter o saque Vou ter a recepção Da bola Quando a bola chega Para você bater Vou ter O passe Que o levantador Geralmente faz E levantamento Só um minutinho Pessoal Que é pequenininho Aqui Para beber água Pega o copo aqui Só um momento Pessoal Rapidinho E aí Eu tenho o passe E o levantamento Tem o ataque Que é quando O atacante O cara do vôlei Vai bater na bola Para fazer a pontuação No lado adversário Então eu tenho O levantamento Que tem posição Só para isso Tem o levantador E tem o cara Que vai atacar a bola Que é o atacante Que aí a gente tem Geralmente Se a gente pensar Vou botar a imagem Da rede aqui A gente tem O central Chamada na posição Que é o que ataca No meio da rede E a gente tem No lado Vamos botar aqui Direito Não sei se você acompanha Meu mouse Direito Esquerda Aqui O cara que está Do lado Mais esquerdo Aqui É chamado De ponta Ou ponteiro E o cara Que está mais Na direita Aqui É chamado De oposto Na posição E aí tem O líbero E os defensores Então existe Atacantes Que atacam No centro Geralmente São os maiores Jogadores São mais altos Tanto para bloquear Quanto para atacar Existe o oposto Que está aqui Que existe Tanto desto Quanto canhoto Às vezes O canhoto oposto É muito bom Porque vai ter Uma batida Cruzada Legal E tem o ponta O ponteiro Aqui desse lado Certo? Então eu tenho Saque Recepção Passe O levantamento E o ataque E a cortada Na bola Como a gente fala Certo? E que se você Vê em cada um Aqui Eu vou deixar Só para depois Vocês darem uma olhadinha Eu tenho várias Articulações Participando dos movimentos Durante o processo E o fisioterapeuta É legal que entenda De cinética De movimento E como que se dá Isso nos movimentos Isso que eu coloquei aqui Tudo bem Até agora pessoal Então a biomecânica É um elemento Interessante Importante No processo Porque o fisioterapeuta Precisa entender Que para cada movimento Do voleibol Vai ter uma ação De um grupo muscular De um conjunto Do corpo Naquele movimento Então você observar Como é a força do atleta A potência do atleta O processo de aceleração E desaceleração Se ele está Com sobrecarga De treinamento As overuse Ou fadiga E avaliar E avaliar Os principais Mecanismos De lesão Do esporte Certo? Fatores que podem Causar lesão Alguém vai perguntar Alguma coisa? Tudo bem até agora Tudo bem professor Até agora O senhor O senhor colocou Essa apostila No mundo Eu não sei se eu enviei Mas se não Daqui a pouco Eu mando para vocês Ah tá certo Não porque eu não vi Não Eu estava com as outras Acho que a última Que eu mandei Foi de corrida Essa eu não tinha mandado não Foi de corrida Mas como é uma aula Que provavelmente Eu não vou terminar toda hoje Vou até a próxima semana Ainda provavelmente Então vai dar tempo De você ler Direitinho E na outra A gente Porque provavelmente Eu estou falando aqui Da lesão Falando do esporte E entrar no tratamento Só depois Então possivelmente Hoje ainda Eu não consigo falar De tratamento A gente fala na próxima semana Certo? Certo E aí eu tenho fatores Que podem causar lesões As lesões Na maioria das vezes São ocasionadas Por um choque direto E características violentas Não Você vai ter Na verdade As lesões feitas Eu falei para vocês Por exemplo Dedos e mão Que recebe a bola A bola passa e bate Cotovelo Ombro Ou seja Membro superior É muito comum Aí a parte de joelho Coluna Pelo posicionamento Que você fica Tornozelo Se tiver entorce De tornozelo E aí só depois Vem lesões musculares E lesões para o estresse Então na verdade As lesões de membro superior São bem comuns Aí no esporte Não sei se está Precisando ver pela imagem Então vem Dedos e mão Cotovelo Ombro Só lá embaixo Que vem a lesão muscular E lesão por estresse Mas isso São dados Que podem variar Em cada equipe Por isso que a gente Fala tanto assim Em rodas de conversa Agora a tarde Eu estava conversando Na live com o professor De vocês Se você já teve aula Que é o Zé Cândido O Zé Cândido E trocando essas ideias E para cada clube Em si Você vai ter Pode ser que a realidade Da epidemiologia Nas lesões Seja diferente No clube de Recife Um exemplo Para o clube de São Paulo Ou para o clube de Fortaleza Um exemplo assim E vou dar um exemplo No futebol Estava também Um tempo desse Conversando com o Bruno Gilberto Que é o FISA do futebol Do esporte E você vai ler Sobre lesões No futebol Geralmente A lesão muscular Principalmente a lesão de posterior De coxa É a lesão mais comum Só que no clube deles No esporte No futebol Apareceu mais lesão De adutor Do que lesão de posterior Só para você ter ideia Ou seja A depender do clube Que você está trabalhando Pode ser que esses fatores aqui Ou essas regiões de lesão Modifiquem um pouco Da realidade Então você tem que adaptar O tratamento Para a sua realidade É O professor Eles tem mais Na parte do ombro Assim Do braço Tem muito Pelo mecanismo De batida na bola Tem muito Mas por exemplo Aqui Lesões que aparecem Então também tem muitos Entorce de tornozelo Tendinopatia patelar É outra que aparece muito Joelho Contramalácio patelar Lombalgia Lombalgia também Luchação E entorce de falanges Dos dedos Tendinita e aquiliana Facíde plantar Mas vê que apareceu aqui Vera Mais dado De mão E de joelho E tornozelo Do que por exemplo Punho né Também punho né Exatamente Protossão discal Lombalgia Miniscal Do que necessariamente Então ó Partes mais acometidas Joelho Pé Ombro Mãos E coluna Basicamente São essas as partes Que você tem Então assim O fisioterapeuta Que vai entrar nesse esporte Para trabalhar Você vai trabalhar no vôlei Ele tem que saber Que essas regiões São as mais acometidas E traçar Trabalhos preventivos Para minimizar isso aqui Certo O cotovelo não né O cotovelo é O cotovelo é mais Para o gol Aquele Que joga Pode acontecer Mas não é algo comum É mais comum São esses E pode acontecer isso aqui ó Um atleta cair né Um tornozelo por exemplo Às vezes eu já vi Assistindo o jogo né Exemplo de Um atleta Que foi defender a bola O outro colega Chegou para defender junto Aí um bateu no pé do outro Torceu o tornozelo Já vi coisas desse tipo Ou na queda né O atleta vai subir Para bater na bola Bate Quando ele cai Pisa no pé do outro atleta E vira o pé São coisas que acontecem No vôlei Nas lesões de joelho Também tem muita lesão De ligamento cruzado Assim como no futebol né Por conta da mudança De direção brusca Que o vôlei tem também Então pode ter lesão De ligamento cruzado Tendinite patelar Lesões de menisco No joelho Certo? No pé É comum Fraturas Fraturas por estresse As entosses também As torções Nos ombros A síndrome do impacto É comum As lesões de manguito rotador As tendinites Tendinite do bíceps Tendinite do supra Aparece bastante Por conta do movimento De abdução De rotação De batida na bola Mãos e dedos Comum são as luxações Fratura de dedo Acontece muito Tanto é que o fisioterapeuta Muitas vezes faz bandagens Para melhorar Esse contato dos dedos Na bola Trabalha com as bandagens Coluna Por conta do posicionamento Existe de voleibol Será que existe trabalho científico Publicação E hoje em dia A gente está Numa era mais científica Por conta do próprio Covid Os tratamentos de Covid Estão sendo todos buscados Na relação Da ciência Dos estudos científicos E aí por que não Estudar os esportes Que a gente está falando Para vocês Também baseado na ciência E existem Atualmente estudos Esse se eu não me engano É o estudo de 2020 mesmo Publicado esse ano Sobre prevenção de lesões No voleibol Esse foi um estudo Da Holanda Se eu não me engano Em que o pessoal Da Holanda lá Né Desse grupo aqui Que fez a pesquisa Eles montaram Um programa preventivo Inclusive tinha um aplicativo Que eles utilizavam Para os atletas Fazer os exercícios Chamado aqui Volei Velen Não sei né Não sei nem se o holandês Fala dessa forma né Mas um aplicativozinho Que já tinham os exercícios Para os atletas fazerem Então vou mostrar para vocês Aqui o estudo em si E aí No estudo tinha uma tabela Mostrando a característica Da população Né Então eles Eram atletas Do sexo feminino Na sua maior quantidade Mas também tiveram Do sexo masculino Também você consegue ver Nesse artigo Dados de Quantidade de treinamento A gente sabe também Que as horas de treinamento Quanto mais horas de treinamento O atleta realiza Mais chance dele ter lesão Do que quem pratica menos Obviamente Também dá para fazer Um comparativo Das lesões Em treinamento Comparado às lesões Em jogos Pode ser algo interessante Também de observar Porque jogo tem Um elemento competitivo Né De querer se superar E aí o que é que eles fizeram Eles fizeram Uma intervenção Chamada Volein Velen Desenvolvido como Programa de aquecimento Então usavam Um elemento preventivo No aquecimento Baseado em exercícios Visando prevenir Reduzir o número De lesões Agudas Ou do excesso Focado justamente Nos pontos Que a gente falou lá Então para ombro Para joelho Tornozelo Em adulto Jogador de voleibol Esse programa De aquecimento Durava 15 minutos Dividindo aquecimento Cardiovascular Com duração De 2 a 3 minutos Exercícios de estabilidade Com duração De 2 a 3 minutos Por exemplo Prancha Etc Exercícios preventivos Específicos Para o joelho Com duração De 4 a 5 minutos Agachamentos Exercícios direcionados Para as lesões No ombro Com duração De 4 a 5 minutos Rotação externa De ombro Trabalhando Rotação interna E rotação externa E exercícios preventivos Para o tornozelo Também Com 2 a 3 minutos Nesse programa Essa intervenção É disponível em holandês E tem o site Lá que eles disponem Para você ver Como foi feita A prevenção O trabalho E as informações Quem se interessa Aí eles também Aqui essa tabela Mostrando a relação A parte aguda E as lesões Por sobrecarga A comparação Do grupo que recebeu Essa intervenção E o grupo controle Em relação ao treinamento As lesões no treinamento E as lesões nos jogos Se você ver os dados Aqui em relação A lesão Do grupo que fez Essa intervenção Por exemplo Em treinamento Eu tive 5.3 lesões Grupo controle Teve 6.7 lesões E em partidas Esse grupo Intervenção Teve 7 lesões E o outro grupo Teve 8.1 Teve um pouco mais De lesões Quem não fez O trabalho preventivo Então é importante Entender o gesto Motor do atleta Inclusive pensando No processo Reabilitativo Processo de tratamento Da fisioterapia Eu estava falando Inclusive Nessa live Que eu estava fazendo Com o amigo José Mê José Mê não José Cândido Do tipo Não adianta Eu pegar um atleta De voleibol Que chegou lesionado Eu vou botar ele na maca Vou fazer as terapias Na maca Perfeito Mas se depois Eu não pego ele E faço ele treinar O gesto novamente Isso é fundamental Para a futura Esportiva A gente precisa Botar ele Para fazer o movimento Tudo bem pessoal? Conta isso Ô professor Eu falo muito Vou diminuir Não tem problema Não tem problema Não tem problema Assim Porque o jogador De vôlei Ele mexe muito Com o punho Também Sim Com o punho Com o punho Assim Que aí eu acho Que também dá problema Porque aqui Eu estava lendo aqui E tinha visto Isso também Tem Punho e o ombro Coluna Joelho Bem comum É o saco É uma cacetada Não É um trabalho específico No masculino As pancadas geralmente São mais fortes Do que o feminino O feminino Muitas vezes acontece O que a gente chama De rali A bola fica sendo disputada E passando Um lado para o outro Mais vezes Do que o masculino Às vezes É mais difícil Tem também rali Mas é mais fácil No feminino E aí Ou seja Precisa de um trabalho Específico A especificidade do esporte É algo importante A gente citar E aí Eu tenho diversos testes Também avaliativos Que a gente pode entrar Testes funcionais Eu até acho Não sei se eu já citei Em outras aulas aqui Os testes funcionais Mas eu tenho Específico Com o membro superior Que hoje em dia É validado pela literatura O Seca Quest Que é o teste De cadeia fechada Que o atleta Vai fazer repetições máximas Tocando aqui nas mãos Em que você vê Estabilidade do manguito rotador Já que a gente falou De lesões do manguito rotador Estabilidade das escapulas A quantidade de repetições mesmo Então vem na resistência Do atleta em si E basicamente seria assim Não sei se dá para ver no vídeo Dá Só que aí Aqui ele está fazendo lento Eu posso também fazer de forma mais rápida Então esse seria o Seca Quest Aqui é um vídeo mostrando de forma mais rápida Aqui Ó Rápido Certo? Tem o Y-teste Que é um teste que se faz para o membro inferior E também se faz para o membro superior Y-teste Aqui ó Em que eu vejo Rotação de tronco Eu vejo o alcance máximo do membro Eu vejo a estabilidade do outro membro Que está apoiado Dá para ver um monte de informações Nesses testes Para poder partir para as intervenções Então assim E eu dei exemplo de testes funcionais Claro que também a gente vai complementar Com a nossa anamnese Com os questionários de incapacidade Com a avaliação de dor Com a avaliação de função Junto do processo, tá bom? O processo avaliativo é importantíssimo Acho que é 90% do tratamento é o processo avaliativo Os outros 10% vai ser Vão ser de fato As intervenções fisioterapêuticas Que a gente vai fazer Certo? Certo E aí eu vou começar um pouquinho Falando das intervenções Mas vou deixar mais detalhado Para a próxima aula Tá? Mas Para a gente ter mais coisa Para conversar ainda Mas tudo bem até agora aqui Alguém tem dúvida em relação à avaliação Ou entenderam essa questão De que no esporte A gente tem que botar o atleta Para fazer o gesto Esportivo mesmo de fato Isso ficou claro para vocês? Sim, professor Tranquilo, né? E aí, cara Para cada modalidade que eu estiver falando Eu vou adaptar aquela função Para aquela modalidade E aí, quanto à intervenção Então, assim Quando o indivíduo se machuca Que vai chegar para a gente fazer o tratamento Eu vou ter que ver qual o melhor recurso Pode ser recurso da eletro Da fisioterapia manual Da sinesioterapia Vai depender do que o meu paciente apresenta Ele chega com a lesão crônica Ele chega com a lesão aguda E já que a gente está também falando de ciência Qual a melhor recomendação de tratamento para esse paciente? Onde eu vou buscar essas informações? O fisioterapeuta do esporte hoje Tem que estar atualizado nisso Para poder buscar os melhores tratamentos Para os atletas ficarem menos tempo lesionados Departamento médico bom É departamento médico vazio Que não chega Ok? Isso é uma coisa que a gente deseja Nem sempre a gente consegue E aí, algumas vezes Eu vou atender o atleta Ou antes dos treinamentos Ou num consultório específico Outras vezes Dentro do próprio treinamento Na quadra O atleta vai estar sendo tratado É bom ele estar nesse loco também Acompanhando o treinamento Acompanhando o que está sendo feito Com os outros atletas Eu acho fundamental também isso aí Certo? Tudo bem? E aí eu posso entrar com as estratégias Estratégias da eletrotermifototerapia Aqui está o exemplo do TENS Que pode ser feito na eletroestimulação Também posso entrar com os trabalhos De mobilidade E aí tem os rolinhos de liberação Associado com o movimento Hoje em dia se usa muito também Na reabilitação Mas é importantíssimo a gente pensar Que o ser humano É um indivíduo atleta do vôleibol Ele tem tudo isso aqui Que pode influenciar o processo Então ele geralmente Vai chegar pra gente Com queixa aqui Do sistema musculoesquelético neural É um adulto no joelho No ombro Quando a gente viu lá As questões das lesões Mas a gente tem que levar Em consideração também Que o meio ambiente Que ele está Pode favorecer Por exemplo Esse período de pandemia Que a gente está Será que esse período de pandemia Os atletas estão treinando Em casa possivelmente Pode ser que se machuquem Talvez se ele não levar a sério O treinamento Ou não seguir as orientações Dos treinadores da fisioterapia Pode ser que ele machuque Inclusive em casa Então o meio ambiente Pode ser um fator que atrapalha Ou o estresse Que ele esteja passando Por não estar treinando Isso é uma coisa Que ele gosta muito E aí está atralado diretamente Com as questões emocionais E como que ele se percebe Nesse mecanismo Se é um atleta De nível de seleção brasileira O quanto que ele é importante Para a equipe Se ele machuca Ele vai ficar fora De um campeonato importante As patologias viscerais Em relação a constipação Em relação a gastrite refluxo A incontinência urinária E etc As questões alimentares E de sono também Que é importante Para o atleta Dormir bem Se alimentar bem Seguir uma dieta restrita E nos casos As questões posturais também Tudo bem Quanto a isso pessoal Então assim Pensando em atleta A gente tem que olhar Todo esse âmbito E pensar Tanto em modelo Biopsicossocial Que hoje se fala tanto Tanto quanto equipe multi Ou seja Saber que o fisioterapeuta Não trata esses indivíduos sozinhos Eu vou precisar Do preparado físico Tenho um papel importantíssimo Eu vou precisar Do treinador Vou precisar Do psicólogo Do nutricionista Trabalhando todo mundo junto Então hoje em dia Se fala muito Desse modelo E dessa ideia Biopsicossocial Para o atleta É fundamental O atleta Que não está com a cabeça boa Ele não vai desenvolver Um bom gesto motor E consequentemente Vai ter algum tipo De problema No treinamento Ou no jogo Porque ele não está Focado naquilo ali Então o fisioterapeuta Do esporte Ele precisa Observar todas Essas questões Questões biológicas Psicológicas Sociais E comportamentais O que é que isso Influencia No problema dele Às vezes ele pode Estar lesionando E tendo rescindiva Não porque o biológico Está ruim Não porque o físico Está ruim E muitas vezes Porque a cabeça Não está legal E aí ele acaba Gerando um comportamento Inadequado Tendo crenças De que não vai melhorar E essa dor perdura E gera um ciclo Então é preciso alinhar Essas coisas As culturas A cultura que o atleta tem O costume de tratamento E tirar também Um pouco O foco desse cliente De dor Até porque Atleta Atleta em si Seja praticante O cara Que faz pro lazer E o cara Do alto rendimento Vai ter dor E vai ter lesão Isso é normal O que a gente precisa É controlar a carga Controlar a capacidade De demanda Como a gente fala Tanto hoje em dia Para poder Esses atletas Lesionarem menos Mas o que a lesão Vai acontecer Em algum momento Ela vai acontecer Então o fisioterapeuta Que trabalha com esporte De maneira geral Tem que estar preparado Para as lesões Que vão vir E tentar traçar estratégias E meios de reduzir Ao máximo isso Certo? Certo Então eu também Tenho que observar No meu atleta Desde aspectos espirituais Crença religiosa Etc Aspectos sociais De comportamento Como é que está O meu sentimento Do atleta Naquele momento Para a competição Para o treinamento Ele está triste Ele está feliz Ele está ansioso Angustiado As crenças dele Em relação a Ele não se sentir capaz Ou ele se sentir Soberbo Em relação aos outros Tudo isso Pode culminar Ou não Na dor Ou então O atleta Teve uma lesão Ele vai retornar Entra naquele processo De cinesofobia Ou medo De fazer o movimento Novamente E a gente precisa Quebrar isso Na cabeça do atleta De mostrar para ele Que ele pode Progressivamente voltar A fazer o movimento Sem dor alguma São várias questões Que a gente tem que pensar No âmbito esportivo Para poder propor A atividade física Para o indivíduo Ou seja Como que a gente pode Propor prevenção Ou pelo menos Minimização De lesões Para os nossos atletas Trabalhando Com prevenção De lesões Seria o cargo Chefe Na verdade Da fitoterapia esportiva Vai acontecer De algumas vezes A gente não trabalhar Em cima de prevenção De lesões E sim Já da reabilitação Sem dúvida Porque Como a gente falou Desde o início Da disciplina Vão ter fases Do atleta O atleta vai machucar Em algum momento Pode ser E a gente vai ter Que intervir Mas se eu posso Impedir É a melhor possibilidade E aí Só para a gente Começar isso Eu acho que Eu vou fechar Nesse estudo Aqui E aí na próxima aula A gente volta E na próxima aula Inclusive eu mostro Para vocês Como você acha Esses artigos Específicos De voleibol Nas revistas Boas São artigos Inglês E eu botei De propósito Ele assim Já para instigar Vocês na questão De futuros Não que você vai fazer TCC esportiva Que ninguém aqui Gosta de esportes Mas de futuros Pesquisas científicas TCC Ou aproximadamente A gente gosta Profito A gente gosta Eu não vou trabalhar Na área Até porque Eu já estou No fim de carreira Deixa disso Mas a galera Aqui é mais adepta Da neuro Eu sei que Virginia é da neuro Eu posso trabalhar Assim Se eu não tratar Do corpo Eu vou tratar Da alma E do espírito As emoções Psicológicas Virginia também É Lucilete falou algo E Virginia também Pode repetir É neuro Professor Neuro E Virginia Falou algo Que era neuro Eu confirmei Que sim Sim E Virginia Também Esqueceu mais Que eu gosto De neuro Não foi? Exatamente Exatamente Mas tem tudo a ver Mas a gente gosta Também de esportivo Profito Não Tranquilo Tranquilo Sem estresse Sem pressão Eu sei que assim Tem tudo a ver Na verdade Neuro com esporte Porque a gente Vai reabilitar o atleta A gente tem que pensar Também nas questões Neurológicas De controle motor Do movimento Verdade Dá para usar os conceitos Neurológicos No atleta Sem dúvida Dá para fazer isso Ok Então só para a gente Fechar Assim Pode tentar Não Estou dizendo O senhor Quando o senhor For treinar uma equipe O senhor me convida Para ser o gandula Para pegar a bola Eu não vou treinar Eu vou ser o fisioterapeuta No máximo Não Eu digo assim Treinar não Treinar que eu digo Fazer exercício Entendi Aí eu dou uma ajudinha lá Beleza No tratamento Com o senhor Tá certo Tá certo E aí Quando você vai ver os estudos Sobre por exemplo Voleibol Esse aqui é um estudo Falando sobre Exercício isométrico E hoje em dia A gente sabe que a Cinesoterapia está bem alta Nos tratamentos Fala que é o melhor remédio Então eles fizeram um estudo Exercício isométrico Para induzir Analgesia E reduzir a inibição Problemas de estipagem E patologia Tendonopatia patelar A gente viu que Tendonopatia patelar É uma coisa que aparece bastante Então fizeram um estudo aqui Da utilização Do exercício isométrico Para melhorar Essas dores Patelofemorais E aí Foi um estudo de 2015 E que eles viram Que poucas intervenções Reduzem a dor Na tendonopatia A curto prazo Então eles quiseram usar Exercício excêntrico E hoje em dia Se fala muito Da potencialidade Do exercício excêntrico Nas patologias São dolorosos Mas tem eficácia limitada A temporada competitiva As contrações musculares Isométricas Isotônicas Podem ter um efeito Imediato na dor Então trabalhar Dessa forma É interessante Segundo esse estudo Pelo menos Eles fizeram um estudo Cruzado Randomizado Cego Então teoricamente Cego é uma metodologia Aparentemente legal E comparou os efeitos Imediatos E aqui em 45 minutos Após a série de contrações Então eles fizeram A avaliação De dor Imediata E após 45 minutos Do exercício Uma nova avaliação As medidas de resultado Foram Dor No tendão patelar Durante o agachamento Unipodal Força do quadríceps Na contração isométrica Máxima E medidas de aceitabilidade E indução Córtico-espinhal Os dados foram analisados Num gráfico E tem toda a questão A estatística Utilizada Que é o ANOVA Ou seja Foi utilizado o exercício Exercício Prioritariamente isométrico Mas exercício E aí qual foi o resultado Do estudo Deixa eu ver Isso Para a gente fechar As conclusões dele Seis jogadores de vôlei Participaram Com dor Para o telefimoral E eles viram que As condições detectadas Foi com maior alívio Da dor Imediatamente Das contrações isométricas Reduziram Uma dor de 7 Para 2 Para 2.4 Mais ou menos Mais para menos Uma dor 7 Para uma dor 2 E as contrações isotônicas Reduziram Uma dor 6 Para uma dor 2.8 3 Vamos botar assim Mas foi uma redução Considerável Para os dois As contrações isométricas Liberaram inibição cortical Também E as isotônicas Não tiveram efeito Significativo Para a inibição Só um momento E também A condição do tempo Mostrou que a redução Da dor foi mantida Em 45 minutos Pós isometria Mas não isotônico Então pelo estudo aqui Está mostrando que O trabalho isométrico Foi melhor que isotônico E que inclusive Manteve os benefícios Da analgesia Depois dos 45 minutos Isso aqui Então Contra a contração isométrica Reduziu a dor No tendão Imediatamente Por pelo menos 45 minutos Após E se manter Será que Pode ser É claro que tem que ter Outros estudos Eles 25 minutos após A redução da dor Foi paralela A redução A inibição cortical Fornecendo informações Sobre Possíveis mecanismos E as contrações isométricas Podem ser concluídas Sem dor Para as pessoas Com tendinite patelar As implicações clínicas São que as contrações Musculares isométricas Podem ser usadas Para reduzir A dor em pessoas Com tendinite patelar Sem redução De força muscular Certo? Eles viram também Que a tendinopatia Em atletas É difícil de administrar Que o exercício É cêntrico É o exercício Mais comum Prescrito para tratar Só que ele é doloroso E o isométrico Não é tão doloroso assim E aí Por isso que eles citaram Muito no estudo aqui A questão do exercício Isométrico Se a gente fosse dar Um exemplo de exercício Para a gente fechar Agora de verdade Nosso assunto Abrir para dúvidas Se tiver Exercício isométrico Eu tenho o exercício nórdico Por exemplo Como exemplo Do exercício isométrico Com os iscotibiais Acho que vocês já viram Até vídeo Do exercício nórdico Certo Como exemplo E aí já vão dando Outros detalhes Do estudo aqui Mas que a gente Entra depois Nessa parte Ou seja É um estudo Que trouxe informações Sobre exercício terapêutico E a gente Sabe que é importante A sinesoterapia em si E aí como que a gente pode utilizar O legal desses estudos científicos Que a gente vai mostrar Nessa aula E aqui trazer específico Do vovó É como que a gente pode usar A sinesoterapia no tratamento Aí como que a gente pode utilizar A avaliação Que eu vou falar Na próxima aula melhor Como que a gente pode Passar um pouquinho Mais pra frente Deixa eu ver se aparece fotos Como que a gente pode usar Os testes de salto Como que a gente pode utilizar O tratamento em si Aí a gente vai discutir melhor Os tratamentos na próxima Tudo bem pessoal Quanto a isso Tudo jóia Esse exercício Ô professor Esse exercício nórdico É pra coxa Pra perna Ou Mais pra perna Assim pra coxa Coxa Tibiais Tibiais né Isso Exatamente Foi visto em estudos Que reduz Deixa eu escrever aqui pra vocês Reduz Em Lesões musculares Nos escritibiais Pelos estudos científicos Ou seja Mais da metade As lesões musculares Só em fazer Um exercício acêntrico Criar uma série De exercícios Dentro da tua reabilitação Certo Alguém tem alguma Pergunta Sobre o que a gente viu Ficou claro aí Tudo que a gente viu E desculpe Hoje o início Atrasado Mas foi por questão Não Tranquilo professor Tá tranquilo Porque é um assunto Assim até Que a gente capta Com facilidade Porque Num dia a dia A gente tem a noção Assim E vôlei é um escudo Que não é tão distante Da nossa realidade Então dá pra gente entender É vôlei Futebol Basquete Esses O único que a gente Que não entra aí É boxe Não é Mas pode até entrar Eu não sei te dizer Se existe estudos Voltados Para o boxe Específico Para o boxe Mas estudos Sobre lutas Deve existir Então você pode Fazer pesquisa Sobre estudo de luta Luta em pé Luta no chão Com certeza Por conta do MMA Surgiu mais estudo científico Deve ter estudo científico Até que ponto existe Pode pesquisar Tem menos Tem pouco Não é professor Se a gente tiver Se a gente tiver Não sei até quando Vai no semestre Mas eu tenho que trazer Também o contexto De lutas Eu posso montar Eu pensei em basquete Pensei também E se der tempo A gente tenta colocar Luta também E o futebol Vamos ver o que é que dá tempo Certo? Mas eu estou falando assim Porque eu estava Lendo esse livro Que eu comprei Aí fala assim Mas eu acho que o principal É esse mesmo Que é o mais comum Que a gente vê mais É futebol Vôlego Basquete Com certeza Mas assim Imagina Só para a Lucy Poder perguntar Imagina também Se tu cai No contexto assim Tu é contratada Para trabalhar com Rugby Futebol americano Com Sei lá Deixa eu ver Xgrima Um esporte Vela Você vai ter que se adaptar A sua realidade Entende? Pode ser que não esteja Estudo nenhum Pode ser que sim Você vai ter que adaptar E tirar exemplo De outros locais Certo? Certo Acho que Lucy Tem alguma pergunta Professor A V2 Já vai ser A partir do dia 15 Mas aí A nossa prova Também vai ser Já agora Já que vai ser Nessa semana Dia 15 A partir do dia 15 A professora Colocou no grupo Certo Então Quando for A aula de vocês Vai ser dia 18 A gente faz uma atividadezinha Se aperra não Certo? Pronto Aí eu achei O trabalho que a gente fez O senhor Vai dar as notas E agora Vocês já fizeram Um caso clínico Que já está valendo Dentro da pontuação E a gente faz mais outra atividade Nada muito exagerado Demais Fica tranquilo Inclusive porque a disciplina Começou depois Então não tem problema O mais importante Na verdade É vocês aprenderem Alguma coisa Tirar alguma lição Dessa disciplina Filtrapia esportiva Que possa ser útil Talvez No paciente de neuro de vocês No paciente de outras áreas Ou é importante Não sei A realidade de vocês depois E aí Se você tirou Alguma coisa Positiva disso Para mim já está tranquilo A nota é consequência Obviamente E porque tem que ter Uma nota para registro Certo? Verdade De qualquer forma A gente vai Está lendo Eu tenho esse livro Eu estou aproveitando Que eu estou em casa E estou lendo também E eu acho que A gente Tudo que está ligado A músculo A articulação O corpo Está dentro da fisioterapia Para a gente crescer profissionalmente A gente tem que partir do estudo Não tem outro caminho Exatamente O livro é excelente Como uma base Mas por exemplo Onde você vai se atualizar Mais ainda É quando você começar A criar o hábito De ler os artigos científicos Aí você vai se atualizar Para caramba Eu gosto muito Eu sempre pesquiso Assim Leio o livro E pesquiso A próxima aula Com mais tempo Eu vou continuar A parte de voleibol E trazer outro esporte Provavelmente Mas eu tiro um pedaço Para a gente falar Exatamente disso Como você pesquisar E filtrar esses artigos legais Eu posso O momento da aula fazer Oi, Virginia Isso é do Eu preciso Anodiz Como aprender Procurar E eu terminar Esse período Eu vou focar Nesse artigo Porque minha vida É muito corrida Eu não tenho tempo Entendeu? A gente pode fazer O seguinte Inclusive Entendi A gente pode fazer O seguinte Inclusive Na próxima aula Eu termino Essa parte De voleibol Já mostro Para vocês A questão Dos artigos E se der tempo A gente puxa o gancho Para outro esporte Se também não der tempo Não tem problema Porque a gente tem Mais uma aula Antes da atividade Digamos assim E qualquer coisa No dia Se eu precisar complementar Alguma coisa Eu complemento E vocês fazem a atividade Depois Não vai ser Na hora complexo Você viu que o caso Clínico Que eu mandei para vocês Por mais que tinha Muita informação Mas não é nada Muito complexo Que você não conseguia responder Concorda? Concordo Não, você precisa Rassassiná-lo Você precisa Rassassiná-lo Verdade Que não é impossível De responder Não é Não foi um negócio Que você não consegue responder Entende? O meu eu falei Dos assuntos Depois no final Eu respondi Eu acho que eu escrevi Até muito Que eu estava pesquisando Aí eu disse Eu acho que o professor Vai entender Não é possível Não, a gente tenta Extrair o melhor De cada um O que eu achei Professor O complicado O que eu achei É exatamente Saber qual movimento Que o atleta faz Como eu não conheço Handebol Mas aí eu pesquisei Pesquisei alguns Artigos Aí vi Quais os principais Mas aí a primeira questão é isso Como que Veja, a gente está falando De fisioterapia esportiva É um mundo imenso Assim como o Neuro É um mundo imenso Em outras áreas Dentro da própria esportiva Cada esporte É um mundo de realidade O handebol Tem uma realidade Que vai ser diferente Do vôlei Vai ser diferente Do crossfit Do futebol Da corrida Entende? Então por isso que é Quando você gosta da área E se intruindo Tem muito campo Para trabalhar Com fisioterapia esportiva Por exemplo Porque para cada esporte Tem uma demanda diferente Por exemplo Hoje eu atuo mais diretamente Do crossfit Mas se eu pegar um corredor Para atender Já é outra demanda Se eu pegar um atleta de vôlei Já é outra demanda E eu tenho que estar atento a isso É Certo? Alguém tem alguma pergunta Específica da aula de hoje? Não, professor Tranquilo Tranquilo? Então é isso Para não O senhor vai mandar Esse material Já 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 manda Pronto Eu imprimo Pode falar Pode falar O PNF Foi adiado Foi adiado Virginia Vai ser agora O primeiro módulo Em setembro E o segundo módulo Em novembro Seria setembro E outubro Eu achei É porque não tem como fazer Assim Como vai ser no hotel Seria agora No meio do ano Junho e julho Só que aí O que é que aconteceu? Como não está podendo Ter aglomeração E tudo mais Eles entraram em contato Com o hotel Foram ver as datas Aí só tem a data Lá para setembro Na verdade Vai ser setembro E outubro Só que outubro Chocou a data Teve um problema Com a sala lá Alguma coisa assim Aí vai ficar Um módulo em setembro E um módulo em novembro Eu fiquei com medo Que ficasse Para o ano que vem Aí não ia ter vaga E eu estou querendo Fazer ano que vem Estou perdendo as chagas Para quando abrir Eu acredito Que eles não iam deixar Para o ano que vem não Não sei se realmente A pandemia continuasse Até o final do ano Porque assim Para eles abrirem turma Por exemplo Perder um ano Sem nenhuma turma É complicado Eu estou super Assim Achando positivo Em fazer o curso Estou vendo com bons olhos Essa oportunidade De poder aprender o PNF Tanto para a minha Prática esportiva também Inclusive Também Oi Alguém falou alguma coisa Acho que Lúcia ia falar O Vera ou Virginia Não sei Apareceu aqui Como se fosse Não Foi ou não Acho que é porque Está com o microfone ligado Talvez alguém bateu Alguma coisa Então Virginia Mais um recurso Muito bom Para neuro Para traumato Para esportiva O PNF Excelente Eu só ouço coisa boa Eu vou depois também Vou pegar os artigos científicos Para ler sobre Mas no primeiro olhar É muito agradável Interessante Entende? Você é o rei da live Né? Sou o quê? O quê? Eu tenho O que eu fiz Venha contando O rapaz Estou tentando me lembrar Terminei Esqueci Você dois O quê? Os dois o quê? Eu queria Ah, mas ficou Ficou salvo Ficou salvo no Instagram Aí terminei esquecendo Está salvo no Instagram Do Cândido Se você entrar Você pode assistir Pronto Eu vou assistir Eu vou assistir Está salvo lá VGTV Então no Instagram Do José Cândido E amanhã vai ter uma live Da liga Duas ligas A liga de oncologia Com a liga de esportiva Eu e Alexandre Professor Alexandre É Alexandre Ele sempre passa Para a gente Que eu faço oncologia Com ele Bom, até amanhã De 5 horas da tarde Vai estar eu e ele Falando Ele vai falar de câncer E eu vou colocar a esportiva No processo aí Esportes e câncer E tal Vai ser o assunto da live Ó, é que bom Certo Mas não é questão De ser rei da live não É questão de tentar Propagar um pouco De informação positiva Para a galera Por exemplo Essa mesmo de hoje da tarde Sempre ficou uma média De quase que 30 pessoas Ao tempo todo Teve gente que saiu E entrou Mas a live se manteve Com uma grande quantidade De pessoas Atenta, né A assistência É positivo Para a população Entendeu? Quem manda para mim É Priscila Bertolini Que não está fazendo Ela sempre manda E aí entrou na live Tanto profissional de fisioterapia Quanto acadêmico de fisioterapia Tinha muito aluno nosso Das duas faculdades Que eu e Cândido trabalha E também tinham muitos Praticantes de crossfit Também na live Então isso é bom para tudo Porque trabalha a população E os profissionais É verdade E é algo que é novo O crossfit É um esporte novo Para a nossa região Então As pessoas estão buscando Se informar também Sobre, né E quebrar alguns mitos Na cabeça Então por isso que foi legal Pelo menos o pessoal Super gostou Então é isso, pessoal E semana que vem Eu trago a continuação Do tratamento De voleibol Que a gente conversou aqui E a gente faz Esse adendo Das pesquisas Até é bom Que ajuda vocês Ajuda vocês Em relação ao futuro Do TCC Essas coisas E se der tempo ainda Eu falo de algum esporte Mas se pelo menos A gente fechar a vôlei E eu te falar Dessas questões dos artigos Já está ótimo Certo? Tá bom E na outra A gente vê Essa atividadezinha aí Para complementar A V2 Para complementar A nota em si Tá bom, pessoal? Tá joia Valendo Boa noite Boa noite aí Fiquem bem Com suas famílias aí Se cuidem E que a gente possa voltar O mais rápido possível A ter os contatos presenciais Vá cuidar do seu bebezinho Eu acho que ele quer o leite Já para dormir Porque a defuna está grande Tem agora que ficar com ele Agora é o terceiro turno É com pirraga Mas é isso mesmo Eu já passei muito tempo conectado Agora vou ter que Destinar o tempo para ele também Certo? Então tchau, tchau, pessoal Fiquem com Deus aí Se cuidem Boa noite Boa noite Tchau, professor Boa noite Boa noite E aí Boa noite Boa noite Boa noite